Música Olá! Segundo episódio do Casa de Gateira Já aconteceram muitas coisas A gente veio aqui só para Contextualizar tudo o que está acontecendo Porque filmar e fazer coisas É algo que a gente descobriu que é muito difícil de fazer Sim, principalmente coisas que a gente Não está acostumado a fazer, tipo uma obra Música Primeiro de tudo eu quero falar que esse vídeo Eu quero reforçar que essa série De vídeos é sobre a gente Vida real Assim, do jeito que vocês estão vendo a gente É, porque assim, eu acho que aqui A gente está aparecendo Algum gato tentando abrir a porta Aqui a gente está aparecendo mais acabado Do que a gente costuma aparecer no Vida de Gateira, né? E nos stories também Porque está muito quente no Rio de Janeiro Estamos em setembro Mas a gente está passando aí por um final De inverno atípico E a gente está fazendo trabalho pesado E eu estou grávida, grávida Sente calor Para caramba, então assim, releve Eu já estou aparecendo com a barriga de fora Está tudo ótimo já Quando a gente pensou em começar o projeto E a gente sabia que a gente não sabia muita coisa A gente tirou uma pausa para pesquisar Como a gente faz essas coisas E depois não tinha muito o que fazer E eu e Elisa só Não tem outra mão de obra para trabalhar aqui Obrigada, tutoriais do YouTube Ajudaram muito a gente Para a gente ter uma noção mais ou menos do que fazer Mas obviamente que botar uma massa é diferente Muito diferente Mas até que a gente Até que deu certo Deu certo A gente dá vontade De pegar os da gaveta e de guardar Só que não A gente esvaziou todas essas gavetas aqui Que era papel Nossa, que sujeira, hein Vazou um saquinho de catnip Era coisa de papelaria, arquivo Então nós esvaziamos tudo É, a gente vai parar É, está tudo dentro do Closers Quer filmar essa laguncinha aqui Só para a gente ter noção A gente vai tacando tudo aqui Depois tem que ir no mal É, aí a gente esvaziou esse móvel aqui Ah, bota essa caneta aí também Que é a cheia de chão É, esvaziamos esse móvel aqui também Que ele vai sair daqui Então a gente não tem mais onde enfiar a tralha Hoje a gente vai desmontar o monstro Vamos ficar sem computador aí por alguns dias É desmontar o quarto, na verdade É, sim, que a gente vai desmontar o monstro Para desmontar essa mesa É, foi muito útil mesmo Eu dediquei muitas horas de trabalho aqui junto com você Você usou mais do que eu Nesses últimos meses É, esse aqui tem uns oito, sete Acho que uns sete anos Sete anos Não, acho que oito anos Nesse último ano eu usei mais do que isso durante todo esse período É, eu nunca consegui estudar aqui direito, gente E esse aqui é o antigo cenário, né? O primeiro cenário do canal Pois é, então ele foi muito útil sim Você usou bastante É, usei para gravar vídeo O Checha também está agradecendo Pelo tempo de uso Eu pensei em deixar as prateleiras Para eles poderem ficar em cima Porque o berço vai ficar aqui, né? Só que Não ia dar certo Não, não ia Essa prateleira aqui é muito baixa E aí se eu deixasse só aquela ali em cima Eles não iam ter apoio para subir Então não ia A gente poderia usar o berço de apoio Ou usar o berço de apoio Usar a Dora de apoio para pular Não ia dar muito certo É, aí a gente preferiu tirar Vamos tirar isso daí A gente vai Minha galera está aqui fiscalizando Participando É o apoio moral deles É Dorme enquanto a gente trabalha É, igual a Dora Dora também está dormindo Não me deixou dormir de noite Está dormindo agora Esse móvel aqui, gente Ele é planejado, né? Então ele está, tipo Ele é feito para não sair daqui É, ele é feito para não sair daqui Exatamente E aí eu estou com medo da gente Não conseguir tirar ele Ah, mas vai Nem que seja na marreta, mas vai Mas a gente está sem marreta Isso que eu estou falando A gente tinha que ter comprado Uma marreta nova Você tem um ponto Vamos tirar esses quadros daqui? Ah, vamos Eu quero tirar Isso aqui é eu te filmo Porque esse aqui, na verdade Estava cobrindo esse buraco Na parede Do primeiro quadro Quem é das antigas Vai lembrar que antes desse quadro aqui Tinha um quadro branco de caneta Que eu escrevia E esse quadro Fez esse estrago aí na parede É, esse aí nem fez Mas a cola ficou na parede É, na hora de arrancar a cola Deve sair a parede Uma coisa que faz parte Da idealização desse projeto É a gente conseguir falar Sobre gratificação da casa De uma forma acessível também E parte da forma acessível De baratear as mudanças É você conseguir fazer um pouco você mesmo O primeiro passo foi desmontar as coisas É, de móvel o quarto que vai continuar no quarto É a nossa cama Sim Mas de resto saiu tudo Tudo Desmontar um móvel planejado Não é coisa fácil Não, absolutamente não Ainda bem que eu fiz um grande investimento E aconselho a todo mundo aí Que pretende fazer pequenas reformas É uma parafusadeira Sim Que é desparafusadeira também É Muito simples, né? Bora Falei que Tá filmando? Falei que isso aqui não tá preso Olha aqui Ela é um encaixe só Ah Agora a gente chegou na parte legal A parte legal pra quem? Soltou e ficou preso O apoio moral aqui tá forte, gente Todo mundo olhando E a pimenta tomando um banho ali Amarradona Tá certo, né? Tá certo, tia, já falou Não é, tá bom, não é? Eu falei pra você ir Agora olha o estado No quarto Saiu tudo E a pimenta está ali A minha cara é radona E a galera aqui Dormindo um sono gostoso Vitória Já tiramos tudo daqui Agora A gente tem que tirar essa televisão daqui Não estamos achando Uma ferramenta para tirar isso aqui Minha avó está procurando lá Enquanto isso a gente vai tirando esses quadros Digam adeus Eu realmente estou fazendo força Eu pensei que você estava fazendo cara de Estão fazendo força Não, a cama está pesada Porque está cheia de coisa É verdade É verdade É uma cama box E as coisas da Dora Estão todas aqui embaixo Mais a nossa roupa de cama Então está pesada Deixa eu te ajudar Cama afastada Agora é hora dos quadros Calma, calma, calma Foi a gente que montou essa parede Ela é um símbolo do nosso trabalho Do nosso trajetória no canal Tem vários momentos aqui registrados Fazer um tour aqui rapidinho O Batman Nossa parceria com a Com a Lonegatania Tem esse presente que a Gargaia Que a gente recebeu A pimenta Aqui, pimenta Você É você Tem a pimentinha aqui Tem a Gargaia Gargaia Brisoca É uma corajosa E a primeira imagem do canal Feita pela Julia Sim E que agora daremos adeus Não, eu quero começar por esse Porque esse é o único que eu tenho raiva Porque eu botei torto Olha quantas camadas de parede Saíram Ó, o laranja O branco Que antes era branco Tem uma tinta azul E uma tinta verde E aí tem uma amarela Não, aí tem a amarela embaixo Uma das paredes Elas estavam com um acabamento bem ruim Então quando a gente tirou Os quadros Abriu uma série de De furos A gente tava esperando já Esses furos Porque a fita que a gente usou É daquela de aguentar peso Os quadros já estavam meio saindo E a gente já sabia Que ia sair uns pedacinhos de parede Mas eu imaginei Que ia ser uns buraquinhos A gente ia dar aquela lixadinha assim Pra tirar o cantinho Que tava solto E ia embaçar os buraquinhos E tava tudo ótimo Só que não Na força do ódio É, não tem jeito Vai sair aqui Vai sair a parede inteira A parede Então, né É só pra ser uns buraquinhos Mas a parede Tá toda ruim Tá solta Mas eu acho que agora foi Como diz meu tio Parece que embossaram Com farinha de trigo, né Vou mudar o nome do canal Pra Isa Pedreira Essa parede aqui, gente Ela é nova Nova Em comparação com a casa, né Em comparação com a casa É, porque aquelas paredes ali Tem tipo 80 anos É 60 anos 60 é pouco 60 anos Essa aqui tem 7 anos Só que ela tá toda cagada Por causa do nosso ar-condicionado Que ele entope E começa a jogar água aqui pra dentro Como ela só tem uma camada de massa Ela já tá saindo Tá ficando num No reboco No reboco Mas aqui tá saindo a massa Até do rodapé A gente vai ter que fazer o rodapé A massa Delícia 5 horas da tarde A gente começou a fazer isso de manhã, né Sim Ó, a parede aqui Até que não ficou tão ruim Quando a gente pensava A massa tá bem Grudada mesmo Só saiu mesmo Esses dois pedaços aqui Agora vamos começar A cobrir os buracos Sim Pra gente deixar Essa massa secando E amanhã lixar E provavelmente A gente vai ter que passar Mais uma mão de massa, né Vai ter que ter duas Dependendo do tamanho do buraco Três Mas acho que duas dá Começamos a tapar os buracos Quando você vai abrindo o buraco Vai abrindo o desespero também, né É Você abre o buraco na sua alma Mas aí quando você vai tapando Vai dando uma calmozinha, né Eu tô tapando os buraquinhos dos pregos São muitos São muitos Agora eu vou pra essa parede aqui Se não der certo Depois que a pandemia acabar A gente chama alguém pra consertar E provavelmente Vamos ter que passar mais uma noite fora, né Sim Fim do segundo dia aqui Eu acho que não vai dar pra ver aqui Mas tem tipo uma névoa Uma fina névoa Porque lixar essa parede aqui Foi muito pó Dá pra ver aqui, ó Quantidade de pó no rodapé Porque aqui os buracos estavam muito fundos Então a gente teve que passar bastante massa A Rafael sofreu aqui Já estamos ali também ajeitando a porta Pra pintar a porta também Mas ainda falta detalhes Ainda falta lixar ali Falta lixar aqui Falta fazer essas esquinas aqui, ó Que estão todas coisadinhas Que a gente tá procurando uma ferramenta pra fazer isso aqui Que a gente não tá achando Mas a gente vai tentar procurar E esse é o meu estado Eu trabalhei aqui Peguei em pesado de manhã Enquanto o Rafael fazia administrativo Depois a gente trocou Ele veio trabalhando pesado Enquanto eu fazia as consultorias São oito e meia da noite Encerramos por hoje Vamos dormir na minha sogra E amanhã cedo A gente volta pra cá Amanhã a gente tem muito trabalho administrativo Pra fazer durante o dia Eu tenho dentista Tenho muitos compromissos Então a gente só deve pegar isso aqui de novo à tarde Pra ver se a gente termina esses detalhes Pra começar a pintura, né? Mas isso aqui não seria a casa de gateira Se a gente não começasse a falar sobre gatos Sim Enfim Os gatos participaram de toda essa parte de desmontar o quarto Porque é muito importante que eles vejam as coisas sendo tiradas do lugar E não simplesmente a gente tira o gato do lugar com o quarto montado Depois bota ele com o quarto vazio Eita Eita É um lugar novo, né? Na hora da sujeira A gente tira eles lá de dentro Pra não ter nenhum problema Imagina A gente lixando a parede Era muito pó Então imagina Todos os gatos cobertos de pó Alergia Gatos espirrando Não tinha como Então eles ficaram aqui do lado de fora Encapamos o quarto todo Ou tentamos Ou tentamos O máximo que a gente conseguiu E fizemos todo esse trabalho sujo aí Sem os gatos presentes Terceiro dia da reforma E olha o estado do Rafael O que aconteceu aí? É... lixa Agora a gente marcou os detalhezinhos Tá vendo a mão em fita azul Que precisa ainda dar uma segunda de mãozinha Os detalhezinhos Detalhezinhos Ou lixar O bom, né? A gente ficou muito bom Então... Sucesso E conseguimos fazer as quinas Mesmo sem o instrumento Tentar reduzir o estresse Reduzir o estresse É porque pro gato Gatos são territorialistas, gente Então tudo que está na sua casa Qualquer tipo Totem da sua casa Uma mesa Uma cadeira Um sofá Uma cama É um espaço Que o seu gato domina Então quando o seu gato chega Cheira esse móvel Esfrega ali a carinha Ele está depositando O cheiro dele ali Ele está marcando O território dele Quando ele deita Ele dorme ali em cima Ele está depositando O cheiro dele Então quando a gente Começa a tirar as coisas Da casa A gente está tirando O território do gato Tirando o cheiro dele Então a gente tem que Deixar eles participando Para eles irem Depositando o cheiro deles Durante as etapas Então quando a gente Limpou o quarto todo Para começar a fase Da pintura A gente deixou eles Entrarem de novo Para eles entenderem Bom, agora já está Tudo fora do lugar As paredes estão todas Cheias de manchas De massa O que vocês estão fazendo Aqui, pai, mãe? Olha que beleza, mãe A gente já está andando E sacudindo os meus patos Não gostou muito do plástico É? Está com nervoso Vem, Leuzinho Vem, Leuzinho Vem, Leuzinho Vem, Deix Vamos lá. Opa, achei a minha galena. O Dante foi mais relaxado dos gatos. Ó, rabinho pra cima. Eu sou muito corajoso, sabe? Como é que eu subo naquela prateleira ali? Pra enxergar isso tudo de cima aqui. Não, mas agora ele tá mais confiante. Eu acho que o plástico dá nervoso na patinha dele. E como eu dou-mei, não. E como eu dou-mei, não. A gente tem que começar a cuidar dos gatos aqui fora Porque eles tiraram o espaço deles durante esse tempo de sujeira E a gente tem que começar a gastar a energia deles aqui fora É muito importante você prestar atenção nisso aí na sua casa Se você está fazendo alguma mudança que exige restrição de espaço para os gatos Cuide para que os espaços que eles estão habitando Sejam estimulantes o suficiente para eles terem aonde gastar a energia acumulada deles Sim, e não transformar essa energia acumulada em um problema comportamental A gente fala que tem uma denúncia Algum gato fez um xixi na nossa porta Isso significa que algum gato está muito chateado E a gente vai ter que descobrir quem A gente não viu quem era Quando eu saí do quarto, eu... Tinha um xixi na porta Tinha um xixi na nossa porta Para vocês verem que assim, é vida real mesmo Ou seja, a gente está tentando tomar todos os cuidados Para que os gatos não se estressem E mesmo assim, algum gato se estressou É, mas isso vai acontecer Porque é um processo de mudança Quando a gente chegar no episódio aqui da sala Que negócio vai ficar atento? É, porque eles têm que participar o tempo todo Eles vão participar de todas as etapas Porque a gente não tem aonde prender os gatos É... Na parte da sujeira Não tem como isolar a sala, né? É... Em breve, vocês vão começar a ver o projeto em si Então não deixa de acompanhar Sim, o sininho aqui Se inscreve no canal Se você for novo por aqui A gente tem conteúdo relacionado a gatos Toda semana E a gente está fazendo também conteúdo lá no nosso Instagram Então se você ainda não segue a gente no Instagram Está aqui os nossos arroba e segue a gente É, e tem vários spoilers da reforma lá Porque aqui vocês estão com um delay Sim, no mínimo duas semanas Porque dá tempo... É... Demanda tempo e trabalho a gente preparar todo esse material Exatamente A gente está quebrando as coisas em casa Gravando as coisas Ainda tem que editar as coisas Para vocês verem aqui bonitinho Então vocês têm um delay Lá no Instagram a gente está mostrando um pouquinho Do que a gente está fazendo em tempo real O que acontece? Agora a gente já está vestido Para a gente continuar e gravar o próximo vídeo Sim, hoje a gente começa a fase da pintura A pintura E... Isso vai ficar para o próximo episódio Então já se inscreve aí E agora já vai ter projeto envolvido Vocês já vão saber um pouco mais Como vai ser o projeto no bar Quais são as cores O que vai entrar em cada parede Vamos lá Eu estou ansiosa para essa parte de pintar Porque até então a gente está só destruindo as coisas É, nossa, é horrível E aí dá um ciricutico Se eu me engano, agora nunca vai ficar pronta Eu acho que na hora de pintar a gente já vê Tipo, a coisa tomando forma Está ficando prontinho Está ficando com a cara do quarto que vai ser É, porque agora parece um canteiro de obra O meu coração Vai melhorar Não, e a gente não está dormindo em casa, né A gente ficou desalojado Minha mãe cedeu o quarto lá para a gente É, o quarto dela Por causa do ar-condicionado Porque a grávida aqui não consegue dormir Sem ar-condicionado Está fazendo jantinha para a gente Olha só que maravilha Aí a gente chega lá e compra aquele ar-condicionado Dá uma fome de pião Come e dorme Mas é isso, gente Um beijo Tchau 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 Obrigado por assistir.